Polícia tenta prender traficante, a segunda parte dessa reportagem, os policiais da Rony realizaram uma operação em um bar no residencial Deus Quer, para prender os traficantes. O trabalho fez parte de uma averiguação depois de uma denúncia feita pelo homem preso com drogas no parque Itararé. 6h50, rasga no ar! Vamos acompanhar com exclusividade e mostrar todos os detalhes desta boca de fome que provavelmente será estourada nesta noite de terça-feira. Olha, neste momento estamos avançando a bota de futebol e vamos acompanhar. Vamos observar agora muita poeira. Políciaias aqui só estão se mandando do local. Policial, olha só, com exclusividade aqui para a rede do meio norte, estação policial na zona sudeste da capital. Policiais preparando para fechar o cerco. Policiais procurando aqui, policiais nessa casa aqui onde há a informação que quero ouvir. Policiais procurando aqui, policiais nessa casa aqui onde há a informação que quero ouvir. Policiais駕 uma bota de fume, olha só a policiais aqui. Policiais. O que foi encontrado aí? O cachimbo é utilizado para fazer o consumo do crack. Cowet imm? Cachimbo, isso. O que é utilizado para fazer o consumo do crack. Quer Park Bab macro, esse alguém sabe que você encontrou aqui? Você até na zona shall wax of a car wen pagealtr, noSEN這 ISSOHH usual não. Eu sei também neste local não. Sim. A gente vai ajudar a presDevência aqui e já foi encontrado o cachimbo que é utilizado para o consumo da droga, né? когда da droga é um do CAXINHO. Isso, justamente. Esse caixão daqui é feito justamente para fazer o uso do cráter. Inclusive, isso aqui não é utilizado no consumo do cráter. Possivelmente aqui é feito uso de muita tranquilidade. Já está colocado aqui, bem exposto. Bom, estamos agora com o Tenente Nepono Sena, que é oficial do RONI CPU nessa noite, agora de terça-feira. Tenente, os policiais, numa abordagem, conseguiram encontrar drogas com uma pessoa que, após essa pessoa ter sido presa e apreendida essa droga, ele afirmou que a droga seria de outra pessoa, né, Tenente? Onde os policiais foram fazer o levantamento nessa residência, onde possivelmente seria uma boca de fumo. Foi isso, Tenente? Isso. O trio de moto estava patrulhando ali na área do Parque Tararé, quando percebeu o motoqueiro fazendo uma manobra evasiva. E aí, devido à situação, fizeram a abordagem e localizaram uma quantidade razoável de droga, de cráter, especificamente, com esse motoqueiro. E, acredito que, para tentar fugir da situação de tráfego, informou que havia comprado a droga num local ali no Deus Quer. Então, nós seguimos em direção à casa da pessoa indicada pelo marco usado. E lá nós encontramos elementos, né, do consumo de droga, embora não tenhamos encontrado nenhuma outra quantidade de droga, né, já especificamente. Foi encontrado o caquinho, foi encontrado algumas pessoas nas proximidades que têm o perfil, mas não foi configurado a situação de tráfego de droga por parte dessa segunda pessoa abordada. Então, nós fizemos o procedimento de condução para a centralidade de flagrantes, e aqui o delegado entendeu que só o primeiro elemento estava na situação de flagrantes com relação à quantidade de droga. Então, o fato de não ter elementos que configurassem o fato do segundo acusado. Agora, tenente, foi encontrado na residência onde os policiais fizeram essa busca, foi encontrado o cachimbo, o cachimbo que é utilizado para, que serve para o uso da droga do entorpecente. Isso não gera o grafito de drogas? Não, só indício, né, a gente, essa situação dele dá com detalhes a configuração da casa. O fato de a gente ter encontrado o cachimbo, o fato de a gente ter encontrado muitas pessoas com o perfil próximo à casa, isso tudo é um indício, mas esses indícios não confirmam a situação de tráfego, então não é feito para seguir. É, meu amigo, graças a Deus a polícia... A. A. O que é isso?